Pessoal, vou mostrar como que faz uma peça dessa aqui. É embaixo do meu vídeo, eu vou colocar o site do cantor, da qual vocês vão ouvir esse hino. E vou colocar o endereço do meu brother com o meu telefone, quem quiser entrar em contato comigo. www.leonidiomoreira.com www.leonidiomoreira.com Vai em discografia, clique no hino que você deseja e salve. É para a obra de Deus. www.leonidiomoreira.com 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 Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar, desce a casa do oleiro, deixa Deus te trabalhar. Deus pega o mar, toma-se o barco, volta o barco pra queimar. O moleiro está aqui, já começou a trabalhar. Tenho bato cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho bato cheio, Deus vai usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar Essa casa do oleiro, deixa Deus te trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro Volta o barro pra queimar O goleiro está aqui e já começou mais trabalhar O goleiro está aqui e já começou mais Atenção, você pode baixar os hinos e playbacks do cantor Leonidio Moreira É gratuito Entre no site www.leonidiomoreira.com www.leonidiomoreira.com Música Pois é, subiu balcão, chorando para orar Ele voltava a ser do pôr desde o céu Música Pois deixou teu loucão, florete para orar Ele voltava cedo o poder de seu mar Receba, receba